Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre namoro, namoro cristão, que é sim uma coisa muito séria e tem que ser levada a sério. Namoro não é brincadeira, não é mesmo? Nesse vídeo, como saber se o seu príncipe encantado na verdade não passa de um sapo, de uma roubada? Bom, então vamos lá. Parando para analisar o seu namorado, como ele se comporta? Gente, parece brincadeira, parece coisa de gente velha. Dos mais velhos falavam, o jeito que teu namorado trata a mãe dele é o jeito que ele vai te tratar? Ah, olha o comportamento dele e bababá, olha as vestimentas. O que acontece? Os jovens, no caso a maioria meninas, não dão importância para o que os pais falam, mas na verdade os pais estão cobertos de razão. Eu tenho observado e observei alguns namoros que se dizem cristãos por aí, em que há muito maus tratos. E gente, observem, tanto os meninos como as meninas. Se o teu namorado ou a tua namorada trata a mãe dele, o pai dele com grosseria, isso é óbvio que ele vai tratar você. Eu vejo casais se maltratando no namoro. Imagina quando isso virar casamento, sabe? Bom, tem muitos príncipes aí que estão todos engomadinhos, todos arrumadinhos e na verdade não estão vivendo aquilo que é para ser vivido dentro da igreja. Meninas, observem, observem mesmo. Por quê? Se no teu relacionamento, se no teu namoro, né? No namoro de vocês dois, ele já está com mão boba te desrespeitando, achando que é dono da pessoa, não é mesmo? E falando coisas que são desagradáveis a Deus, se ele não está sendo temente a Deus, que é o princípio de tudo, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, imagine como ele vai te tratar depois do casamento, não é mesmo? Depois que vocês ali já estão na união no Senhor. E agora vai para os meninos, se a sua namorada não gosta de cuidar da casa, não respeita os pais, não cumpre o horário, ela é mais avançada do que você naquilo que a palavra diz que é um presente depois do casamento, agora imagina qual o respeito que ela vai ter por você, né? Qual é o relacionamento que vocês dois estão esperando junto? Ambos têm que observar e cuidar, cuidar muito bem disso. Eu não estou falando aqui também que uma pessoa não pode mudar, mas casais que são criados na igreja, que tem base familiar, cristã, né? Eles sabem do que tem que ser feito e tem que cuidar. Gente, a sabedoria é o principal caminho em tudo, 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 tudo mesmo, principalmente no casamento. Porque um casamento não é uma coisa que você pode fazer hoje e acabar amanhã, não é assim. É um laço eterno. A Bíblia fala que já é uma aliança e devemos cuidar muito bem dessa aliança porque não é somente uma aliança entre você e o teu esposo, é uma aliança com Deus. Casamento não é só marido e mulher. Casamento é o marido, a mulher, o Espírito Santo, né? Jesus Cristo em primeiro lugar, o Espírito Santo e Deus. É uma aliança de nós casal com essa trindade. E pra saber se você tá numa roubada, num relacionamento de roubada mesmo, daqueles que Deus é pai, sabe? Bendita foi a hora que eu conheci essa pessoa. É só observar esses pontos. Como ele trata a família, como ele te trata. E não tô falando desse namorinho de meizinho não. Que é primeiro, segundo mês, já vê quem é. Não é assim. Porque quando você conhece uma pessoa, é claro que no início ela vai te tratar bem. Mas no decorrer de como você vai conhecendo ele, vocês vão saindo. E saindo, eu digo, acompanhados, né? Porque um casal não pode ficar saindo sozinho por aí, né? Pra não dar tentação. Vocês vão observando esses pontos e vocês vão ver. Gente, tipo, no início do namoro a gente vai muito também com a razão, sabe? Não só com o coração e com Deus, sabe? Pede sim a direção de Deus. E esse relacionamento provém dele. Mas eu não... Quando eu falo pra você pedir uma direção de Deus, eu não tô falando aqui pra você falar assim Oh, meu Deus, por favor, me dê um sinal. E achar que a primeira estrela que brilhou no céu é a resposta de Deus que sim. Porque a gente sempre quer que seja sim, 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 sim. E não é assim. Não é dessa forma, né? Quem dera que fosse assim. Quando Deus enviar a resposta pra você, vocês vão perceber. Fale com o pastor de vocês, sabe? Porque é muito melhor a gente se machucar, né? Nesse momento que é no início, do que vocês casarem e tiverem essa frustração enorme lá na frente, sabe? E você ter perdido tempo, né? E você não vai nem poder culpar a Deus porque você não esperou nele. Então, esperar em Deus é a melhor forma. Espera nele, aguarda a resposta dele pra não ter frustrações. É melhor sozinho do que mal acompanhado mesmo. E é isso, meus amores. A palavra de hoje era essa. O que eu tinha pra conversar com vocês. Eu sei que o vídeo é curtinho. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo no vídeo, eu vou ficar muito feliz de responder e compartilhar muito mais com vocês. Porque na caminhada cristã, a gente não só passa conhecimento, mas como a gente recebe muito conhecimento. E dividir experiências com outras pessoas é a melhor coisa. Quando a gente divide, a gente sente Deus mais pertinho da gente. E é isso que eu quero trazer aqui pro canal. Estar mais pertinho de todo mundo. Fazer muitas amizades. Criar muitos laços de amizade sincera com muitas meninas que eu sei que vão acompanhar. Então é isso, meninas. Um grande beijo. Se inscrevam no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Graças e paz. Tchau.